Paciente Ritunulo Racing, no seu hospital regional, Eduardo Simenes Baukau, transfere para o Hospital Nacional Guido Valadares. Chefe Departamento Emergência Ambulatório, OREX Baukau, Claudino Simenes Ateten. Há hú, hú, sifulam, otóbruto agora, OREX Baukau, transfere paciente Ritunulo Racing, no Hospital Nacional Guido Valadares, onde o tratamento, o OREX Baukau, enfrenta problemas, hanesan odamatan, sala, raiosis, avaria, inclui suporte laboratorio, la IHA. Tamba dificulta teve esse atendimento, a comunidade de Sira, inclui atodetecta paciente em Namora. Fulano, o IHA, 33 pacientes, no referal, o Fulano, tomamos 44, no referal, o maior caso, vai cirurgiando uma fractura. Então, contando no caso, he referia o que o que oビso deve ser aluno precisa de casos falso. Há hú, indicados um dos grim stimmtos, por exemplo, involving psicomotor impressão. Há risco grave se não excatuas dos que o vínculo Santos Guido Valadares universe, está�리 com ela no estado de Gunong Forum. e incluímos e tínhamos suporte ao diagnóstico de ciracelo, nesse laboratório que falha. O problema de Iracné relata ao Ministério da Saúde não conseguiu visitar o Vice-Ministro da Saúde, mas não conseguiu a solução. Também, o Ministério da Saúde toma atenção ao problema de Iracné. Eu me informo ao Ministério da Saúde, e eu me informo ao Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, e o Ministro da Saúde, e o Ministro da Saúde, e eu me informo ao Ministro da Saúde, e eu me informo ao Ministro da Saúde. Agora, eu resolvi o problema de Iracné, mas não conseguiu. Agora, eu resolvi o resultado positivo. O paciente nebedurante nehala transferência do Hospital Nacional Guido Valadares Dili. A maioria sofre mora cirurgia. Factura inclui mora ciracelo. José Baucau, Pedro de Almeida, RTT Ali.